Opa, tudo bom, guri? Fala, doutor Ernesto, maior mestre de obras que o sul do mundo já viu. E aí, como é que tá o serviço, guri? Bastante. Conseguindo agilizar, assim, mais do que antes, porque... Veio fazer uma calçadinha aqui em casa, foi três meses com uma calçada. Mas, enfim, também não vamos criar crise, passado é passado, guri. O que eu posso te ajudar? Tu queria uma picape. Olha, guri, picape, picape, guri, eu não tenho muita coisa. Eu teria uma picapezinha média, guri. Tu não te interessaria, talvez, numa Fiestana? Fiestana, Fiestana, foi uma fusão aí da Ford com a Chevrolet. Pouquinho antes de sair do país, a Ford quis recuperar mercado, procurou a Chevrolet. Não se acertaram nas papeladas, daí saíram do país. Tem só duas, guri, duas no mundo. Uma tá com o engenheiro da Ford, acho que saiu até pra fora, e outra comigo. Coisinha boa de verdade. Espera que te mostro. Olha aqui, guri. Sim, coisinha vermelhinha Ferrari, não tem assim um vasto porta-mala, mas é uma baita caminhonete, guri. Sim, sim, ali é Zetec Roncan, a Supercharger, não sei certo o que que é, mas ali é coisinha boa, guri. Coisinha boa, artigo de luxo, ali sim tu vai chegar de líder, de mestre de obra líder, guri. Vamos pro bric, dessa Fiestana é fusão, eu estaria pedindo 80 pila. Podia me pagar uns 50% na borracha e o restinho ficando em lâmina de cheque de mil. Fechamos? Não, não, então fechamos. Abraça que tá pra ti, tá bom, querido? Abraço, é.